Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo de hoje, conversaremos sobre as capacidades cerebrais que todos nós possuímos e que nos permitem realizar, sobretudo, algumas previsões de curto prazo, através de áreas neurais específicas que trabalham concomitantemente, localizadas no cerebelo e nos gânglios da base. Todos nós, sem exceção, antecipamos de alguma forma eventos futuros, praticamente a todo instante. Como uma espécie de computador, o nosso cérebro é capaz de processar incontáveis estímulos externos, calculando com extrema e sofisticada habilidade a grande maioria de possibilidades de acontecimentos prováveis. Tudo isso para garantir a nossa própria sobrevivência. Quando vamos atravessar uma rua, por exemplo, os cálculos de tempo previamente antecipados pelo nosso cérebro permitem-nos saber exatamente se dará tempo ou não de atravessarmos, prevendo a nossa velocidade e também a dos carros que se movimentam em nossa direção. Caso isso não ocorresse com bastante precisão, certamente seríamos atropelados com muito maior frequência. Embora muitos, contudo, simplesmente contrariem e ignorem conscientemente essas informações que chegam e antecedem os eventos, arriscando-se desnecessariamente. Uma capacidade como esta normalmente também é exercida quando escolhermos as palavras mais adequadas em um diálogo, permitindo-nos selecionar e compor frases alinhadas aos nossos objetivos de persuasão, ou ainda quando brecamos o carro muito rapidamente para evitarmos uma colisão. De modo geral, especialistas sobre o assunto optam por adotar a terminologia sintonia, ao invés de antecipação. Isto porque, de fato, nos adaptamos aos acontecimentos para evitar problemas e obter vantagens. Conforme postulado por Einstein, sabemos, entretanto, que o conceito de tempo é extremamente relativo. Quando estamos diante de uma situação confortável e favorável, o tempo parece passar muito mais rápido. Contudo, quando vivenciamos episódios traumáticos de forma oposta, o tempo parece parar e congelar naquele exato momento. De forma correlata, em algumas doenças neurológicas, como o Alzheimer e o Parkinson, por exemplo, também a percepção do tempo é alterada e prejudicada em indivíduos portadores destas patologias. Assim, nosso cérebro é capaz de perceber e experienciar o conceito de tempo de formas distintas e bastante complexas. A explicação para esse enigma reside nos intitulados relógios cerebrais. No ano de 2005, com a descoberta das células de grade, os cientistas finalmente puderam compreender que o nosso cérebro possui duas áreas distintas para a percepção do tempo, uma espécie de bússola interior que nos orienta e controla, sobretudo, a nossa percepção temporal. Essas regiões batizadas de relógios cerebrais localizam-se nos gânglios da base e no cerebelo, atuando em conjunto para nos conferir a capacidade antecipatória de respostas, enquanto que o relógio presente nos gânglios da base regula o movimento e a percepção realiza os cálculos de tempo. No cerebelo, contudo, esse relógio opera no senso de ritmo, além de comandar a atenção e a coordenação motora, conferindo-nos a capacidade de reação antecipada frente a acontecimentos prováveis. Justamente pela existência desses relógios cerebrais, podemos, de certa forma, traçar estratégias, resultados, reagir diante de eventos e até mesmo prever o desencadeamento de determinadas situações. E você, já conhecia os relógios cerebrais? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!